Fala pessoal, Júlio Souza aqui mais uma vez e dessa vez uma dica rápida aí para rastreamento das suas encomendas, beleza? Vamos focar aqui no AliExpress Então eu tenho aqui ó, uma conta aberta aqui, algumas encomendas que estão a caminho e no normalmente, você vem aqui acompanhar pedido vai aparecer aqui já o código de rastreio, né? Aqui como vocês estão vendo aí eu uso geralmente o aplicativo do Correios não uso nenhum outro aplicativo que o do Correios já me dá a informação certinha só que o Correios vai me dar a informação quando esse produto chegar aqui no Brasil e eles têm um padrão de código de rastreio, ó geralmente é assim, ó, duas letras, uma sequência de nove números e depois mais duas letras, que provavelmente vai ser BR então que nem nesse aqui, ó, QJ, uma sequência de números, no final BR esse é o padrão dos códigos de rastreio aqui no Brasil então, olhando aqui, ó, esse aqui, ele já me forneceu o código de rastreio certinho porém, que daí vem a dica, tem alguns produtos que o vendedor, ele manda um código de rastreio, ó totalmente diferente, só com duas letras no começo e uma sequência de vários números e se você pegar esse código de rastreio aqui e jogar no aplicativo dos Correios adicionar aqui, ó, pra vocês darem uma olhada ele não vai, ele não vai dar e aí como é que faz pra você conseguir rastrear certinho pelo aplicativo dos Correios você vai pegar esse código, copia, aí você vai entrar no Google você vai digitar assim Kainial o link vai estar na descrição desse site aí clica aqui esse primeiro site aqui, ó, global.kainial.com é um site chinês onde você vai colocar esse código de rastreio e ele vai converter pro código de rastreio aqui do Brasil vai abrir aqui aqui, ó, você vai colar ou digitar, né, o código de rastreio lá que você pegou no AliExpress vai descer aqui e vai clicar aqui em Track pronto, ó ele gera o código de rastreio aqui do Brasil ele converte daí você copia esse código de rastreio copiar daí você adiciona lá nos Correios e aí quando chegar aqui no Brasil você vai conseguir rastrear normalmente pelos Correios Certo? e se você tem encomenda da Shopee Express até não tem nenhum site até agora eu não sei de nenhum site o aplicativo pra você rastrear você pode rastrear direto lá no aplicativo da Shopee mesmo e você vai conseguir ver Beleza? só uma coisa que eu esqueci de mencionar você fazer todo esse processo e quando clicar lá no site do Kainial e não converter, não aparecer nada é porque tá muito recente aí você espera uns dois dias e faz esse processo que daí ele vai converter o seu código de rastreio se mesmo assim ainda não aparecer você vai fazendo todos os dias até ele entrar no sistema lá e ele vai converter pra você tá bom? essa foi a dica de hoje espero que tenha ajudado se você curtiu aí deixa o seu like se inscreva no canal para mais dicas tá chegando bastante produto aí vai ter mais unboxes e ativa o sininho aí beleza? muito obrigado Deus te abençoe e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau